Boa tarde pra você, Deus abençoe você e sua família! A gente começa agora o Rosário da Vida e é um momento muito especial no nosso dia, porque é o momento que a gente para o que a gente está fazendo, pra gente colocar a nossa vida e a nossa família consagrados a Deus. Olha gente, nós queremos consagrar a nossa família a Deus, e uma das maneiras mais bonitas é justamente pelo Santo Rosário, quando nós rezamos piedosamente o texto, nós temos uma grande arma pra nos defender de todo o mal, de tudo aquilo que pode ser uma armadilha do inimigo na nossa vida, tá bom? Vamos rezar junto o Rosário, reza comigo agora sim, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da virginaria, padeceu sob o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de ver julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Hoje nós vamos contemplar os mistérios dolorosos, primeiro mistério doloroso que nós contemplamos, agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Jesus prestes a ser traído, passa por aquela agonia e eu vou rezar nesse momento com a Antônia Alves dos Santos. Antônia é da cidade de Teresina, Piauí. Antônia, boa tarde, Antônia. Boa tarde. Seja bem-vinda, Antônia, para a gente rezar. Que alegria ter você com a gente aqui na Rede Vida, viu, Antônia? Que alegria toda minha, Pai. Que bom. Me conta aqui, Antônia, para quem que nós vamos rezar esse terço? Pai, eu quero pedir a manutenção do meu filho, que ele é alcoólico. Ah, vamos rezar, Pai. Ele está internado em uma clínica de educação. E pela minha saúde também, está um dois meses que eu estou doente. Então, vamos rezar. E toda a minha família. Pode ter certeza. E tenha certeza de uma coisa, seu filho vai se recuperar e vai ser curado do alcoolismo. Pode ter certeza. É. Vamos rezar, sim, com essa certeza que o Senhor nos dá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E por nós, cada dia, nós daímos. Perdoai, eu não fiz ao tempo. Assim como nós perdoamos, eu sempre fiz. Não, eu disse. É a indenção, nós fizemos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A glória nos ensinamentos agora, e a glória nos ensinamentos. Muito obrigada, Antônia. Deus abençoe muito você, viu bem? Deus abençoe. No segundo mistério, nós contemplamos a flagelação de Jesus, Jesus é amarrado numa coluna e é flagelado por nossos pecados, olha aí, olha. E eu vou rezar esse segundo mistério com a glória Santi Lopes, a glória de Araraquara, em São Paulo. Glória, boa tarde. Boa tarde, Padre Jardim. Ô Glória, seja... Ai, que bom falar com o Senhor, Deus o abençoe. Amém, seja bem-vinda, Deus abençoe você e sua família. Bom, Glória, me conta aqui pra quem que nós vamos rezar esse terço, bem? Eu quero rezar esse terço por toda a minha família, pelas pessoas que comigo convivem, em especial pela Roseli Maria Venceslau Draco. Isso. E apareceu uma doença nela, que eu não gosto de falar o nome. Tá. E a família inteira se abateu muito. Sei. Mas as minhas orações sobem aos céus, Padre Jardim. Mas vamos rezar e vamos confiar que ela vai vencer essa doença também, tá bom? Tá bom. Vamos rezar, Senhor. Olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E por nosso de cada dia, meu Pai, hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, Glória Um beijo pra você, Deus abençoe muito Viu, bem? No terceiro mistério, nós vamos contemplar A coroação de espinhos em Nosso Senhor Uma forma de descaso, de deboche Jesus é coroado com espinhos E eu vou rezar agora Com a Dalzira Sete Maçom A Dalzira é de Mirassol, São Paulo Ô Dalzira, boa tarde Boa tarde Tudo bem com você, Dalzira? Oi, Dalzira Tá escutando? Tá escutando, Dalzira? Eu fiquei Dalzira, pode falar as intenções, viu, Dalzira? Ai, eu tô falando já Não, abaixa a televisão Deixa ela falar comigo no telefone Baixa a televisão Pode falar Baixa bem bastante Isso, baixa bem bastante Eu vou falar meu pedido, eu fiquei muito doente E eu pedi pra Divino Pai Eterno Me ajudar Que eu ficasse boa, né? E eu, nesses dias, tô me sentindo muito bem Graças a Deus Então, muito que eu queria rezar com o Senhor Rezar pra toda a minha família Que coisa boa Pro meu filho, pro meus netos Pro meus bisnetos E pra todos meus irmãos E pro Senhor também Muito obrigado Vamos rezar sim, Dalzira Agradecendo a Deus em Tó Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ó pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Pegamos a quem nos tem atendido E não nos deixei cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Estamos rezando sim Ela está rezando direitinho O pessoal está olhando a televisão Está atrapalhando A Dalzira está fazendo direitinho Deixa ela rezar Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Ave Maria Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, Dalzira Um beijo pra você, Deus abençoe muito, viu? No quarto mistério, nós vamos contemplar a subida do Calvário Jesus recebe a cruz nas suas costas e sobe o Calvário E eu vou rezar com a Mônica Carvalho A Mônica é de Praia Grande, em São Paulo Mônica, boa tarde, Mônica Boa tarde, Paz Ô Mônica, Deus abençoe Seja bem-vinda, viu Mônica? Obrigada Me diga aqui, pra quem que a gente vai rezar o terço? Padre, eu acompanho o Senhor todos os dias Ai, que bom, obrigado E eu peço a graça do dom da maternidade Isso Eu sonho a ser mãe, eu tô tentando Isso E olha, Deus tá preparando o momento certo E eu peço que o Senhor em terça E Deus tá preparando o momento certo pra você ser mãe E pode ter certeza, não lhe será negado isso de maneira alguma, tá bom? Vamos rezar nessa confiança Tá bom? Tá Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as vossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não os deixeis cair em tentação Mas livrai-me do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio e adolescente, amém. Muito obrigado, viu Mônica? Deus abençoe você e traga para você a graça que você almeja e vai alcançar. Olha, no quinto mistério nós contemplamos a crucificação de Jesus. E eu vou rezar esse quinto mistério com a Ana Carla Machado Souza. A Ana Carla é de Sorocaba, em São Paulo. Ana Carla, boa tarde. Boa tarde, padre. Sua benção. Deus abençoe, seja bem-vinda, viu? Muito obrigado por estar rezando com a gente aqui, viu Mônica? Me conta aqui, Ana Carla, para quem a gente reza esse terço? Eu quero orar pela minha família, por todos da minha família, padre. Isso. Em especial a minha mãe, que está doente, meu pai, minha avó, minha filha, e também por meu irmão, que está passando por um momento muito difícil. Pela paz mundial, pela igreja e por todos vocês na rede de vida. Muito obrigado, Ben. Vamos rezar. Feliz por orar todos os dias com o senhor, padre. Ah, que coisa. Olha, que bom, que bom a gente estar junto, viu, Ben? Vamos rezar, então. Olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio e agora em sempre, amém Muito obrigado, viu bem, Deus abençoe muito você, viu Olha aqui gente, nós vamos rezar se salve rainha, quero lembrar nesse momento da Rosana Barros Deus abençoe para que ela possa encontrar um emprego, Deus abençoe para que ela possa ficar mais tranquila e calma também Rezamos também hoje pela Dona Ana e pelo seu Flávio, que são os pais do Rodolfo, Deus abençoe Rezando com a gente lá em Botucatu E também rezo pela Alcina Castro e a Marina, que estão nos assistindo agora Marina, Alcina, um beijo, viu Vamos rezar junto, assim, uma salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, vós suspiramos de amêndo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos ouvei E depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso bem Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Amém